Marcou os três gols da Argentina na Copa do Mundo, Sub-17, eliminação do Brasil. Do Boca, substituindo o Rossi. Rossi se lesionou e ele entrou em campo. A Terra vai jogar sob o comando do Deserbe. Tinha até a possibilidade de sondagem do Grupo City, mas o talento, a Seleção Brasileira não controlou o espaço do Bar. Na barreira, cobrou mal. Marquinhos chega atrasado, chega atropelando. Vivo na competição, mas vamos combinar que até o momento... Briga aqui do Bruno. Falta em Bruno... Bola para a entrada da grande área. Echeverri. Está aí El Diablito. No ataque, Almada, Echeverri na entrada da grande área. Clareou Echeverri, ele joga a bola, fazendo fila. São três da Argentina contra dois do Brasil. Saf Tinha 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 Tchau, tchau.